Boa tarde meus queridos, boa tarde minhas queridas, hoje vou fazer um vídeo diferente pessoal que talvez todos vocês conhecem e tem muitos também que não conhece tá então nós vamos falar um pouquinho da nossa minhoca, minhoca de anel, outro falam de minhoca caipira tá então aquelas minhocas que a gente usamos né pessoal para fazer a pescaria mas essas minhocas aqui gente é uma das melhores minhocas que existe olha isso aqui são as minhocas né as minhocas de anel que nós chamamos aquela minhoca caipira essas minhocas elas gostam de local úmido tá então eu coloquei umas plantações aqui na bandeja e eu acabei encontrando uma quantidade imensa de minhoca tá eu tenho um criatório de minhoca aqui aqui em casa e eu quando eu trabalho quando eu trabalho com as plantas e eu procuro mexer com a mão tá eu comecei com a mão para não machucar ela porque às vezes vocês pegam uma enxada uma colher de pedreiro uma faca mexe na terra e acaba e acaba olha tá vendo aqui ó ó aqui é a a minha ó olha olha o que eu achei incrível a nossa minha que tá tá e a minha o K nossa de mioca caipira tá vendo gente aqui ó coisa linda maravilhosa a minha o que essa mioca gente ela ela ajuda é muito bem a riqueza do solo aí quando nós usamos adubo químico principalmente a gente muita vez you acaba até matando elas por isso que é bom usar a o adubo orgânico pra gente a gente cuidar e preservar mais a nossa minhoca também ó dá olhada se tivesse adubo só orgânico aqui talvez eu não tinha essas minhocas extra se fosse adubo químico talvez eu não teria essas minhocas aqui então isso aqui é vida tá é vida e a gente também precisa preservar o que é ela que ajuda também no solo a fertilização do solo manter o solo com mais riqueza porque ela solta as suas pés e também ela ajuda a manter o solo com mais mazerinoso há muita vez a pessoa fala que a minhoca de anel porque ela tem um anelzinho aqui ó ver se eu consigo achar ó não dá pra ver mais bem aqui bem aqui no meio que é tem um anel tá aí eu antes de mexer com a terra eu procuro mexer com a mão pra eu não machucá lo as mesmas então se você tiver também interesse de fazer isso eu acho que boa coisa é tô passando pra vocês porque o nosso deus ele tem dado pra nós entendimento e tem dado condições a gente fazer o melhor e nós podemos fazer o melhor é basta a gente querer para que a gente possa fazer o melhor então isso aqui são as minhocas tá as minhocas caipira minhocas de anel tá que a gente consegue achar aqui no solo só tá vendo a conta de minhoca a gente encontra aqui nesse nesse pequeno espaço que eu deixei olha tá vendo você quebra o torrão também não quero torrão vocês encontra a minhoca a minha olha olha da olhada pra vocês ver aqui ó essa aqui só nossa minha oquita olha nossa minhoca a nossa minha caipira olha da olhada aí ó mostrando pra vocês ó tá vendo aqui ó ó tá vendo aqui a nossa minhoca gente ó tá então eu peço pra vocês eu peço pra vocês se vocês puderem evitar mexer no solo para mexer com planta, mexa com a luva, coloca uma luva tá, coloca uma luva porque você vai aproveitando depois todas elas e coloca num local que é onde ela vai fertilizar e vai ajudar muito bem a ajudar o solo da sua planta você também pode pegar essas minhocas e pode colocar nos seus vasos pode colocar todas as minhocas no seu vaso que você vai resolver tá bom então vou só finalizar o vídeo aqui para dar um atendimento aqui eu já retorno forte abraço